Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, informação nova, atualização, o risco de temporais em todo o Sudeste e Centro-Oeste está bem potencializado, a gente tem muita umidade, muito calor, ar abafado, propiciando essas pancadas de chuvas em diversos momentos ao longo do dia, pegando o alerta que vai com o maior destaque para a parte oeste de São Paulo, leste de São Paulo, sul de Goiás, sul do Rio, sul de Minas, mas toda Minas Gerais está nesse corredor também, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no fim da semana a gente tem uma atuação de uma frente fria que vai potencializar ainda mais essas tempestades, lá pelo dia 8, dia 9 até o dia 10. Então, desde a presente data até o finalzinho da semana com essas tempestades, essas pancadas de verão aí, o litoral de São Paulo também segue em alerta, tá ok? E qualquer atualização, eu entro aqui com um vídeo curtinho para colocar a informação, a utilidade pública. Então, você não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana e inscrevam-se também lá no Ciência e Meio Ambiente. Lembrando que ainda tem o prognóstico que eu coloquei, depois eu vou atualizar também, a respeito da oscilação antártica, que está extremamente negativa lá pelo dia 13, 14, entre o dia 13 e o dia 15, tá? Forte abraço, tamo junto, muito obrigado. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado.